Existia uma aura romântica atribuída aos pilotos, os desbravadores dos ares. Mas a verdade era que a maioria destes homens corajosos acabariam voltando ao solo em destroços retorcidos, cheios de fumaça. Fala galera do YouTube, quem está falando com vocês é Lauro Gameplay, com mais um vídeo para o canal. Galera, vamos botar a parte 3 do vídeo aí, do jogo Battlefield 1 modo campanha. Eu estava gravando o jogo aí alguns minutos atrás aí, mas eu gravei e esqueci, eu botei a parte errada. Eu botei a mesma parte do mesmo jogo que eu estava jogando. Que vacilo que eu dei. Que garotas rapaz, isso é um gol de teste, você precisa seguir a rota que aquele avião está fazendo, entendeu? Ok, você que manda, aparentemente. Agora vamos sentir no Manche, fique na cola dele. Está com medo de nos aproximar, é? Chegue mais perto. Ei, preste atenção. Certo, mantenha essa a distância. Você consegue acompanhar ele ou não? Relaxa, está tudo em ordem. Então use o acelerador e nos aproxime dele. Chegue perto, diminua a distância. Chegue perto dele. Segure-se, parceiro. Mandou chegar perto do cara, não me explodir com ele. Vamos lá de novo, galera. Mandou chegar perto do cara, não me explodir com ele. E aí, galera, o jogo é bem difícil, hein? Para apentar muito tempo para jogar jogo de guerra aí, é bem difícil. Você precisa seguir a rota que aquele avião está fazendo, entendeu? Ok, você que manda, aparentemente. Agora vamos sentir no Manche, fique na cola dele. Pode explodir nas montanhas também, hein? Está com medo de nos aproximar, é? Chegue mais perto. Vamos ver. Chegou um fininho aqui na montanha. Isso é bom, galera. É bom jogar o modo campanha todo, galera. Quando você joga o modo campanha, você já conhece os aviões, você já conhece as armas. Você já conhece as armas do jogo, entendeu? Sabe como é que é o comando de teclas que você tem que apertar, entendeu? Então fica tudo mais fácil, entendeu? Quando eu for jogar o multiplay, né? Que é aquele online. Então eu já estou sabendo já o comando do jogo e as armas que tem. E as armas que tem, entendeu? Então para mim é beleza. É beleza se... Chegue perto, diminua a distância. É beleza se... É fácil demais! É beleza se... Vamos ver como essa belezinha se vira em uma luta. As armas estão travadas, caso você tenha alguma ideia brilhante. Você está começando a me entender! Que lindo! Então pessoal, é muito bom, sabe? Então é bom, sabe? Eu vou jogar o modo de campanha por isso, galera. O Bristol funciona como os outros aviões. E velocidade reduzida significa manobras mais fechadas. Eu vou jogar o massa mais fechadas. Vamos lá. Asvoz que estáv Elle. É verdade. Isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. É complicado controlar esse avião e atirar. Tchau. 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 Estou aprendendo sotaques facilmente. Provavelmente estarei falando francês quando derrotarmos os alemães. Sim. Você é um homem muito desconfiado, Wilson. Alguém já te disse isso? Galera, depois de algumas mortes, mas consegui. Meu filho, são os alemães. O que faremos? O que acha? A gente derruba eles. Quero ver agora. Ah, mas eu estou controlando. Mas que diabos! O alemão não está de brincadeira! Se segura! O alemão está na nossa cola! Vamos, acelere! Puta merda! Isso é muito perigoso! Quebra, se sacada. Chegando quando você vende, eles não começam para a hora! Apenas um medo. O que acontece? O que acontece? O que acontece? O que acontece? Apenas uma panela! Apenas uma panela! O que acontece? Mas o que diabos? O alemão não está de brincadeira. Se segura. Tudo bem aí atrás? Já estive melhor. Eu não me alistei para isso. Só montei a cabeça baixa. O ruim é controlar esse avião. Eu não me alistei. Pare de voar linha reta. Eles estão tentando ficar atrás de nós. O alemão está na nossa cola. Vamos, acelere! Pô galera, confesso a vocês. Pior. Acho que eu não estou gostando mesmo não. Porque... Eu não estou muito filmando esse jogo de avião não. Mas faz parte do jogo. Mas não é. Eu não estou muito chato isso. Não está. Está descato. Mas também começam a tocar melhor. Aplausos. Aplausos. E aplausos. E aplausos. Não. Aplausos. Aplausos. Vamos lá. Boa galera. Algo rápido. Vem pegar, alemão. Faça alguma coisa, irmão, derrubando. Precisa remendar um pouco desse bando. 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 É difícil, confesso que não é hora de jogar... Mais alemães! Estou vendo! Normalmente isso é café da manhã! Esse jogo de avião é... Não gostei não. Esse aqui não. Confesso. Jogão, mas... Esse negócio de ficar destruído aqui não... Não é? Não é? Não foi de medo lá. Alemão! Um dos moços foi abatido! Um dos moços foi abatido... O que diabos foi abatido! Estão contra-atacando! Estão contra-atacando! Obrigado pelo relatório, parceiro! Estão contra-atacando! 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 Eita, eita Foi assim que descobrimos por acaso onde os alemães estavam guardando as munições para a metade da frente ocidental E as fotos do Wilson iam ajudar o QG a lançar um ataque em grande escala Só havia um problema Não tenho certeza Ah, vamos, a gente fez algo bom, vamos ganhar medalhas por isso Não deveríamos ter ido até lá Quando o comandante vir as fotos ele não vai se importar Fizemos algo bom, podemos fazer de novo Façamos um acordo Se concordarmos nisso Você precisa me prometer Me levar de volta vivo para a base Pode deixar Prometa, preciso que diga Certo, eu prometo Fique aqui E não cause problemas Pode entrar Sabe, eu até gostei do cara Mas ele era meio ingênuo Senhor Acho que vai querer ver isso aqui Meu Deus, seu parceiro deve ser um... Um ótimo piloto Antes de percebermos, estávamos no ar de novo Nossa missão, abrir caminho para os bombardeiros para eles mandarem a fortaleza para o inferno Primeiro teríamos que destruir os balões Meu Deus, imagina estar vigiando em um balão Que azar, alemão Depois teríamos que lidar com os caminhões antiaéreos O ataque já estava a todo vapor quando chegamos Tínhamos que lidar com todas aquelas defesas E depois escoltar nossos bombardeiros até o alvo quando chegassem Uma ordem difícil Mas eles disseram que uma vitória aqui Poderia mudar o rumo de toda a maldita guerra É assim dizer que o Wilson não estava animado Destrua aqueles balões Libere o caminho para os nossos combateiros Será fácil Será recabar Parece quanto isso é difícil Certo, não se envolve Calma, vamos começar a não pegar jeito Não Uh Eu mentira Eu mentira Eu consigo vê-los Vamos tirá-los de combate Rápido Você o abateu Eu tenho um atrás de nós Ai, galera Ai, que frase chata Estou de avião Vamos lá Vamos lá Ai, que frase chata Caraca 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 Eu consigo vê-los Vamos tirá-los de combate Pô, galera É difícil Vou fazer uma coisa aqui É muito difícil É difícil pra caraca controlar o avião Vamos controlar o avião aqui Preparar o avião Eu vou pegar isso Vou pegar aqui Tudo intercato Vou pegar as caminhões Não tenho um inimigo a 6 horas Desprechei Ai, foi boa Ainda tem caminhões antiaéreos lá embaixo. Aproxime-nos quando der e vamos cuidar deles. Caraca, é chato mano, é forte. Caraca, maluco. Que isso, cara? Pô galera, é difícil, meu irmão. Caraca, o jogo aí não é fácil não, mesmo. Não é tempo pra criança não, mesmo. Tem tempo pra adulto. Nudo aqui, mesmo. Vocês vão apanhar muito. Caraca, maluco. Legal. Tá subindo, eu não consegui. Tô posicionando abaixo. Não consigo vê-los. Vamos tirá-los de combate. Rápido. Tô posicionando abaixo. Não consigo vê-los. Vamos tirá-los de combate. Rápido. Tem um inimigo atrás de nós. O que achou disso? Besta. Um a menos pra me preocupar. Mas não sim. 2, 2. 3. 1, 2. 3. 2. 2. 2. 4. 2. Boa, tem que ser difícil, galera. Boa. Obrigado mesmo. Legal isso. Eu sei, eu sei. Estamos na mira dos alemães. A gente é crime e não faça drama. Ainda estamos inteiros. Temos que ficar em pouco alto. Nos atingimos com força, mas a fortaleza ainda está de pé. Precisamos continuar. Mais bombardeiros vão chegar logo. É! Os inimigos estão chegando com tudo! Os inimigos estão chegando... Uau! Ele é bom, não é? Estou de nada agora Ai galera, esse jogo é difícil, meu amigo. Puxa uma coisa, hein? Sobe, cara. Toma isso. Estamos tomando balas. Você prometeu que eu voltaria vivo para a base. Ele morreria não. Perdemos o bombardeiro. Eles precisam chegar na fortaleza ou a missão já era. Eu sei, eu sei. Vamos lá. Ei! Fica aí fora! Vá embora! Por quê? Por quê? Vocês acertaram? Isso aí! A fortaleza está levando uma surra. Não falta muito agora. Fique nos caças até a próxima onda chegar. Esses alemães não param de enviar caças, não é? Não, não. É tudo isso. É só. Não, não é. E tem a velocidade de... Não é. Não, não... Não, não. Não, não é. O que é isso? Tem um inimigo atrás de nós. Ele é bom, não é? O que é difícil? Vamos atingir! O bom, não é? essa ferramenta de respiração aqui do avião é muito bom mais alguns antiaéreos e 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 o pássaro já era enterrou o nariz numa terra de ninguém a menos de quilômetro a oeste de onde caí o Wilson pobre diabo não resistiu mas foi azar dele eu tinha problemas mais urgentes e 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 se tiver gostando do vídeo aí vou voltar a falar aqui não esqueça de dar outro like não esqueça de se inscrever no meu canal assino o sininho de notificação e 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